Para garantir o progresso da população e uma qualidade de vida mesmo após os 60 anos, o mundo precisa de uma sociedade consciente e sensibilizada sobre as questões do envelhecimento. Foi pensando neste tema que uma faculdade organizou uma oficina prática para os jovens entenderem melhor os desafios diários da terceira idade. Uma atividade que na juventude é simples, ganha dificuldades extras conforme o tempo vai passando e a terceira idade chega. Para refletir e sensibilizar jovens sobre o caminho do envelhecimento, uma faculdade uniu alunos, funcionários e a comunidade em geral para vivenciar os desafios que os idosos encaram em seu dia a dia. Dificuldade, por exemplo, da locomoção, uma dificuldade na visão, audição, a questão da precisão da escrita. Então tentamos dentro das estações simular o máximo o dia a dia dos idosos. A primeira estação é nomeada como locomoção e ela está direcionada a essa questão realmente de caminhar utilizando a bengala, poder utilizar a cadeira de roda, descer rampa, subir, escada utilizando o andador. Então são algumas situações que fazem parte do dia a dia dos idosos e que muitas vezes passam despercebidas. A questão, por exemplo, de entrar no ônibus, o fato de ter que subir aí o degrau para poder estar entrando no ônibus, o corredor muito estreito. Então são algumas vivências. É difícil porque você vai fazer uma rampa muito fechada, uma calçada cheia de buraco, o braço não aguenta. A segunda estação está relacionada à parte de visão e audição. Então nós simulamos nessa estação a questão aí dos ônibus. Então com o passar do tempo as imagens vão ficando mais distorcidas, vai tendo uma certa dificuldade para poder estar visualizando qual que é a estação do ônibus que está vindo. Temos a parte aí da audição que é também apresentada algumas frases, falada algumas frases, temos um áudio, tem as frases e tem toda uma interferência do ambiente, poluição sonora. E aí as pessoas têm que tentar identificar qual é a frase que está sendo dita. Teste sensorial Você está preparado para estar em quatro lugares diferentes, com poluição sonora? Essa estação tem como objetivo medir a dificuldade auditiva do idoso. Ultimamente, você tem sofrido com dores na coluna? Seu aniversário é no mês de fevereiro? É uma dificuldade imensa, a retina vai se comprometendo conforme o tempo, o sistema por completo do idoso vai envelhecendo, vai ficando fraco e é isso que a gente vem mostrar, a mudança completa de todo o envelhecimento. Na estação 3, atividades que relatam como é perder a independência, luvas que dificultam o tato e os movimentos. E óculos que distorcem a visão, atrapalhando, por exemplo, a escrita. Muitas vezes é entregue para o idoso um formulário para ele preencher e ele muitas vezes não sabe escrever ou acaba não conseguindo preencher o formulário, tem mal de Parkinson ou tem alguma deficiência aí que acaba atrapalhando nessa questão da escrita. Encontrei bastante dificuldade na primeira atividade, porque a gente às vezes com a idade, a gente já sente um pouco de dificuldade, imagina as pessoas idosas que tem essa dificuldade, existem problemas dos nervos, então eu senti bastante dificuldade na primeira atividade também. Na quarta e última estação, uma pausa para assistir na tela vídeos e frases que orientam sobre como respeitar e acolher os idosos. Então, por exemplo, ceder o assento do ônibus, respeitar as filas preferenciais, respeitar a vaga de estacionamento para idosos, para cadeirante, então essa é a ideia realmente, é que os jovens possam entender quais são as dificuldades e respeitar e ajudar também esses idosos. A idade acaba chegando para todos e os impactos de uma população envelhecida também afetam a todos, por isso é tão importante ter consciência e colocar os jovens na pele de um idoso, ajuda a melhorar as estratégias para levar segurança e dignidade a este público até os últimos anos de sua vida. A gente vivenciando isso, a gente consegue ver a dificuldade que o idoso passa no dia a dia dele. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.